Olha aí galera, Natasha e Bode, valeu? Vamos curtindo ela aí, vamos dar espaço aí Vem, devagarzinho, vem Olha aí, próximo jogador, estudante, Almir e Vitor Eu lembro que uma vez que ela é bem assim Eu trouxe minha filha também, tem metade que é Ela falou assim, meu pai, ela vai ter um bar O meu pai também tem um bar que caiu lá do meu carro Minha filha veio lá, o bar que caiu lá Minha filha veio lá, o bar que caiu lá do meu carro Meu pai não tem um bar Ela falou assim, meu pai não tá Adeus, e ela, meu pai também tem um bem maior do que o seu Meu pai também tem um bem maior do que o seu Meu pai também tem um bar Quem perdeu, quem perdeu E tá filhando, vei? De mil Tá fazendo coisa, não? Dezoito Sim, eu também Vamos dar vida lá Boa, estudante, vamos lá rapidinho, rapidinho aqui Próximo jogador, Almir, Vitor Aconteceu, bom, entendido Aí, Vitor Ei, quem é melhor? Paga aqui? Vou jogar Vitor Vitor da Ouro Vitor da Ouro Aí, Vitor Vitor da Ouro Aí, Vitor que tinha Vitor da Ouro Vitor da Ouro Peguei! Aí bode, necessário sair bode 50 para o Chico 50 para o Real Olha, mano, aperta e nada Não tem nada a vir falar aqui Quando está novo também, já está dela Valeu, pessoal! Deixe seu like aqui e se inscreva no meu canal